Olá, seja bem-vindo ao canal Pastor do Blog, uma comunidade cristã que tem como objetivo levar a Palavra de Deus através do meio de comunicação. Recentemente saiu um vídeo de um menino que subiu um monte de 800 metros de altura para trazer uma mensagem reveladora da parte de Deus e deixou milhares de pessoas impressionadas. Assista o vídeo até o final e confira. Mas antes de começar, se inscreva no canal. Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, aqui quem vos fala é o pregador Kaique Ferreira. Estou eu aqui num monte de 800 metros de altura, orando a Deus e apresentando a nação brasileira. Deus me deu um tema para esta tarde maravilhosa e o tema é Jesus ou Barrabás? Vamos ler aqui no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 17. Diz assim a Palavra de Deus. E era necessário soltar-lhe um detento por ocasião da fé. Aleluia. Mas toda a multidão clamou em uma, dizendo, Fora daqui com este e solta-nos, Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de um roubo feito na cidade e de um homicídio. Eu vou colocar a minha bíblia aqui e nós vamos aprofundar um pouco neste texto. Meus irmãos, a decisão estava na mão do povo. Quem vai soltar? Vamos soltar Jesus? O Salvador? O Libertador? Ou vamos soltar Barrabás? Um ladrão? Um homicida? Um sanguinário? O povo olha e diz, vamos soltar Barrabás? A nação brasileira está seguindo este mesmo roteiro. Está pegando a mesma decisão. Em vez de mudar o Brasil, ela está afundando o Brasil. Ei, população brasileira. Você que faz parte deste Brasil maravilhoso. Saiba. A sua decisão pode mudar o Brasil. A hora é agora. Eu vim aqui, eu estou aqui no monte, eu estou aqui orando. Eu estou aqui orando pela nação brasileira. Não pelos que querem destruir o Brasil. Mas pelos que acreditam na mudança do Brasil. Eu não estou aqui para orar por aqueles que querem matar o Brasil. Eu estou aqui por aqueles que querem ajudar o Brasil. Aqueles que acreditam que Deus pode entrar com providência. Talvez você pode estar olhando e pode estar dizendo. Ah, mas o anticristo vem, o anticristo está chegando. Ei, Deus ainda está no controle. A Bíblia me fala que Deus nos deu livre e arbítrio. E a Bíblia também fala no livro de João, capítulo 10, versículo 10. O inimigo não veio senão roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Você escolhe. Você pode ser abençoado. O nosso Brasil é um Brasil maravilhoso. É um Brasil cheio de riquezas. Mas você decide o que você vai fazer com sua vida. Eu quero que você pense na decisão que você vai tomar. Pense nos seus projetos para o futuro. Pense na sua família. Ei, olhe pelo lado positivo. Ainda há solução para o Brasil. Jesus não veio para matar ninguém. Ele veio para salvar o pecador, para dar vida para o pecador. Ele veio para libertar o pecador, para dar uma nova chance para o pecador. Então, isso eu quero te dizer, nessa tarde maravilhosa. Dê chance para Jesus. Deixa Jesus governar o Brasil. Deixa Barrabás de lado. Esquece Barrabás. A solução para o Brasil é Jesus. A solução para o nosso país é Jesus. Toma o imposto dessa palavra e que Deus abençoe no nome de Jesus. Se inscreva no canal, pois fazendo isso, nos ajude a pregar o Evangelho. Um forte abraço. Deus te abençoe.